Tchau, gente. De nada. Esse lugar já foi muito melhor frequentado, né, Fernandinho? Nossa Senhora! Ô, o nomadinho! Ô, o nomadinho, pelo amor de Deus, será que ia pedir muito você parar de se importar com eles dois? Ai, tá, tá, desculpa, tadinho, ó. Não faço mais, tá bom? Tá, tá bom. Senta aqui, senta aqui. Ah, sei lá, eu acho que, sei lá, você pode pensar em coisas mais importantes, né, coisas mais especiais, tipo o nosso namoro. Meu nomadinho, você já parou pra se tocar? Que eu e você, a gente tá mais tempo junto que o Alex e você ficaram, hã? Nossa, é verdade, né, Adinho? Muito mais tempo. Muito mais. Você... Você não acha que assim tá na hora da gente deixar o nosso relacionamento mais sério, hã? Mais sério? E aí, moleque? E a moleca? Cês queiram algo pra pedir? Aqui. Toma, cinco reais. Ó, dez. Obrigada pela caixinha. Ei, que mais minha caixinha? Que era meu troco, tá louca? Ui! Cê tá louca, minha filha? Esse dinheiro é meu. Cê tá me levando aqui. Cê tá... Que que é isso? Cê tá louca? Cê tá louca. 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 Tá louca. Tá louca. Renato. O que que cê tá fazendo aqui? O Caju me ligou. Diz que cê tá comendo ponto de água amassou pra barro uma vinte da vez. Ah, que que você acha? Já tô me sentindo bem melhor. Será que eu posso voltar a trabalhar aqui? Por favor. Some daqui. Nunca mais aparece aqui. Nem como cliente, tá ouvindo? Ah, mas isso é um favor que você me faz, minha filha. Vê se eu quero me misturar com esse bando de pão com ovo. Então vai ficar brigando com a fubanga por causa de uma nota de cinco reais. Tome, engole essa nota. Pabaca. Caramba, rita. Pabaca. Fernandinho quer deixar a relação mais séria. Pabaca. Bom, até aí tudo bem, né, Norma de... Mas você quer? É. Aí é que tá. Eu... Eu não sei o que fazer. O que que cê faria no meu lugar, Filipe? É possível, amiga. Eu não sou você. Eu não sei o que que você sente. E muito menos namoro com o Fernandinho, né? É. É verdade. Mas... Você não acha assim que essas coisas, elas têm que... têm que acontecer, sabe, com amor? Com... Com alguém especial? Que eu acho, sinceramente, que você não ama o Fernandinho. Não. Não... Não é bem assim, ô, Filipe. É... É que eu não sei se o Fernandinho me ama, sabe? Tá, tudo bem. Se você tivesse certeza de que que ele sente por você de verdade, você estaria pronta pra tudo? Eu... Eu não sei. Eu não sei mesmo. Acredito nisso. Estou me aposentando. Estou encerrando o último caso! Pois pode tratar de reabrir, viu, seu inspetor? Tudo bem? Oi. O que que significa isso? Ah... Isso aqui são as provas de que a Cecília dos Santos não tava no colégio na hora do incêndio. Tomara que esteja dando tudo certo lá no pedacinho. Uai. Eu ia chegar. Peraí. Já voltava? Oi. Caio. Posso entrar? O que que você tá fazendo aqui? Eu vim te entregar essas flores. Pra quê? Como assim, pra quê, Marina? Sou seu namorado, ué. Você quase morreu intoxicado. Eu fiquei preocupado com você. Quero saber como é que você tá. Tô bem. Tá tudo bem. Era só isso? Marina, o que que é? Você ainda tá achando que fui eu que botei fogo no colégio? Não fui. A Cecília já confessou, não confessou? Caio. A Cecília é inocente. A gente acabou de achar provas disso. Aliás, a uma hora dessa ela já deve até ter sido liberada. Que bom. Que bom, porque eu também não tava acreditando nessa história que ela era culpada. Pois é. Agora é a hora de achar o verdadeiro culpado. Por que que você tá falando assim, Marina? Você acha que eu teria coragem de botar sua vida em risco? Não. Eu acho que você teria coragem de botar fogo nas minhas roupas pra boicotar o meu desfile e eu não viajar. Eu não fiz isso, Marina. Eu nunca faria isso. O que é isso? Eu não passei perto da diretoria naquele dia. Tá bom, Caio. Tá. Olha só. Eu queria muito acreditar na sua inocência. Isso tá difícil, né? E, infelizmente, enquanto a gente não achar o verdadeiro culpado, não vai dar pra gente ficar junto, não. Inclusive, eu... Eu queria te devolver isso aqui. Então é assim? É. Tá bom. Tá bom, Marina. Ninguém acredita em mim e não acredita, tá? Valeu. Como é que eu vou acreditar em você, Caio? Como?